Olá pessoal, sou Carla Vazquez, coordenando o setor de audiologia do INIPE. Venho informar a vocês do nosso curso de pós-graduação em audiologia clínica, uma das especialidades da Fonoaudiologia, onde toda a prática será realizada no INIPE. Dispondo de uma infraestrutura excelente, que vai desde a avaliação audiológica, protetização e a reabilitação auditiva, fazendo toda a diferença na sua formação de especialista. Não perca tempo, se inscreva logo, vem com a gente!